O Brasil precisa copiar os modelos do exterior para ter inovação aqui dentro? Um exemplo, o Brasil precisa ter um válido silício para ter a sua inovação? Olha, todo o país precisa entender primeiro uma coisa muito importante que faz parte dessa realidade que a gente está vivendo, que ela está impactada por uma coisa chamada transformação digital. O que é transformação digital? Ela é a realidade exponencial, onde tudo é muito escalável e muito rápido. Então, as regras de jogo, de desenvolvimento econômico, estão mudando por causa disso. E aí, os dois fatores mais preponderantes para você poder estar nesse novo jogo chamam-se inovação e empreendedorismo. E o Vale de Silício, especificamente, ele, pela sua história e pelas condições e circunstâncias que ocorreram durante essa história, conseguiu hoje ser representado como a capital do planeta em questões de inovação e empreendedorismo. E tem muita coisa que lá acontece que pode ser bem aproveitado por diversos outros ecossistemas. Então, não é a questão de a gente imitar alguém ou imitar o Vale de Silício, mas sim aproveitar os componentes que lá funcionam e que podem ser bem aproveitados aqui. A primeira coisa é todo mundo da sociedade, seja público, privado, terceiro setor, todo mundo entender que inovação e empreendedorismo é fator de sobrevivência na nova realidade da transformação digital. Então, quando você vê aqui no Brasil o Vale dos Sinos, o Vale da Batata, Vale do Iamangaba, tem várias regiões, ecossistemas, que querem usar essa referência do Vale para demonstrar que eles também estão entendendo que inovação e empreendedorismo é preponderante e nós vamos investir nisso. Então, eu sei que talvez fique a mesmice, a percepção de uma mesmice, mas não é. É o esforço que essas regiões estão fazendo em se tornarem também atraentes para chamar a inovação e empreendedorismo. Porque onde é que começa o empreendedorismo? Na universidade. Dentro do talento que está ali inerte ou está latente dentro das pessoas que estão lá cursando alguma coisa. E se você não tem o mecanismo de pegar aquilo que está na fase ainda de ideia, está começando e levar ele para uma jornada que possa ser bem sucedida, e você não está fazendo o que? A renovação. A economia está passando por um processo totalmente disruptivo em todos os setores. Uns mais avançados, outros menos. Então, é muito válido que todas as regiões procurem entender como é que elas conseguem promover inovação e empreendedorismo. E aí eu recomendo que prestem atenção em uma coisa. Quais são as minhas vocações naturais? E, às vezes, as vocações naturais não estão presas aqui na minha delimitação municipal, na minha cidade. Não. Olhe em termos das vocações naturais, independente do político, independente da geografia. Então, você pode estar, de repente, dentro de lá, numa situação onde eu estou em Londrina, que é próximo de São Paulo, e ali em Sorocaba também cabe. Existem coisas que se complementam. Então, eu não vou trabalhar só em cima de Londrina ou trabalhar em cima de Sorocaba. Eu vou trabalhar na região. Então, o que a gente tem que fazer é entender que, primeiro, quem são os nossos legisladores, que a inovação e empreendedorismo não é simplesmente um brand, um modismo. Isso é fator de sobrevivência, não só para nós, enquanto sociedade, mas para ele também como político. Mas o nível de mortalidade das empresas no Brasil é muito alto, principalmente das startups. Poucas conseguem, de fato, resistir e sobreviver depois dos famosos dois anos de vida. O que é preciso fazer? O Brasil vive um momento, agora, de transição eleitoral. Independente de quem vença, o que é preciso fazer para que inovação e empreendedorismo aconteçam no Brasil? Olha, uma vez eu me entrevistei com uma pessoa que é uma referência lá no Vale. Chama-se Vivek Vadua. Ele escreveu um livro recente, o mais recente que ele escreveu, chama-se The Driver and the Driverless Car. E, conversando com ele, e ele como é de origem indiana, ele reconhece muito essa questão dos mercados dos emergentes, tentando se ligar em mercados mais competitivos. e ele mencionou, olha, Hobbit, são três ondas, normalmente, que os ecossistemas vivem. A primeira onda é a do copycat. Você vê que, então, o nosso sucesso que a gente tem hoje, que a gente vive como referência, como a Taxi 99, como a PagSeguro, elas não são inovações, elas são repetições de algo que aconteceram e foram bem sucedidas lá fora. E eu até, num ponto lá, reclamando, não, é esse copycat. Não, é isso mesmo. Essa é a primeira onda. Você precisa desse copycat para criar o sucesso, e esse sucesso é de referência para a segunda onda, que ainda não é a inovação pura local. É uma combinação que eles chamam de uma inovação híbrida. Você vai pegar alguma coisa lá de fora, vai dar uma tropicalizada com algum tempero local que você tem, e aí você consegue jogar isso no mercado de forma escalável. A terceira onda, que é a maturidade, é onde você daqui começa a lançar coisas que vão para o mundo automaticamente. Nós, brasileiros, estamos vivendo a primeira começando a criar a internet na segunda. Então, a maturidade do nosso ecossistema ainda é uma startup. Essa é a razão. Agora, tem um ponto que eu acho que é crítico quando você compara com mercados, como, por exemplo, o americano. O americano tem uma estrutura muito grande de mercado de capitais. Então, eu posso aqui sonhar como empreendedor, começando a minha ideia, pensar em fazer um IPO, lançar a minha empresa na Bolsa, porque lá existe o mercado de capitais robusto, que trabalha nessa lógica. Aqui não temos. Essa é uma deficiência do nosso mercado. Mas, não quer dizer que não possa vir a ser, eventualmente, se tornar preponderante também, a ponto de oferecer essa possibilidade para quem quer empreender. Mas, essencialmente, o Brasil, como ecossistema como um todo, ele não está no mesmo nível que os outros, porque ele é uma startup também.